Na presença do Colégio de Procuradores de Justiça, autoridades, familiares e amigos, cinco novos promotores de justiça substitutos tomaram posse no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Invocando a proteção de Deus e na condição de presidente do Igrejo Colégio de Procuradores de Justiça, declaro aberta esta sessão solene de posse dos cinco novos promotores de justiça substitutos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A solenidade foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, que destacou a responsabilidade do promotor de justiça na defesa da democracia e no atendimento às pessoas que buscam a instituição com demandas nas mais diversas áreas. É impensável que um promotor de justiça não vai estar na sua promotoria, na sua cidade, de portas abertas, pessoalmente, recebendo a população. Então isso é a principal mensagem que a gente quis deixar e da empatia, que é um ser humano pedindo socorro para o Ministério Público, que é o defensor da sociedade. Nós fazemos parte do mesmo sistema de justiça, Ministério Público, advocacia, poder judiciário, cada um exercendo a sua função, mas sempre buscando a entrega na prestação judicial de forma segura, garantindo a democracia e tendo como destinatário sempre a sociedade, que é o destinatário final do nosso trabalho. Jaques de Barros Lopes, Vanessa Assis Baruffi, Driele de Oliveira Maschio, José Luciano da Silva e Pedro Facundo Bezerra foram aprovados no último concurso público para novos promotores, que teve início em 2019, com 3 mil inscritos. E devido às restrições decorrentes da pandemia, foi concluído em 2021. Durante a posse, eles reafirmaram o compromisso com a defesa dos interesses indisponíveis da sociedade, fazendo cumprir as constituições federal, estadual e as leis, garantindo o cumprimento da justiça, da autoridade e da liberdade. O cenário atual que a gente vive, de muita polarização, de enfrentamento às instituições, é muito importante que a gente ressalte a importância constitucional do Ministério Público, que é uma instituição essencial à justiça, que está justamente na constituição prevista para defender o regime democrático e a defesa das instituições. É uma honra para todos nós estarmos fazendo parte agora do Ministério Público de Estado de Mato Grosso. É uma turma muito plural, cada um de uma região do país, e tenho certeza que a gente vai fazer o possível para cumprir com a nossa missão agora constitucional, como promotores de justiça. Esta foi a segunda convocação de novos promotores substitutos aprovados no último concurso. Em fevereiro de 2021, 12 tomaram posse. Antes de assumirem nas promotorias designadas, os novos integrantes participarão de um curso de formação em que terão acesso às informações gerais sobre a estrutura organizacional e atuação do MPMT. A responsabilidade do que é ser um promotor e uma promotora de justiça. Naturalmente que eles estão perfeitamente qualificados, passaram no concurso com mais de 3 mil concorrentes, mas agora vem a experiência que vai ser transmitida por nós e a estrutura do nosso sistema, com planejamento, o promotor, por mais que tenha sua independência funcional, ele não é uma ilha, ele tem que prestar contas principalmente para a sociedade e para o nosso sistema que funciona através de um colégio, de um conselho, das metas que devem ser cumpridas conforme as necessidades que nós temos nesse termômetro dentro do Ministério Público Mato Grosso Santos.